Vamos agora então para o próximo sorteio da noite Loto Fácil. Olha aí o valor estimado da Loto Fácil, hein? 1 milhão e 700 mil reais para o concurso 2.888. A Loto Fácil, universo de 25 bolas, nós vamos sortear 15 números, hein? Olha só quanta chance pra você. Se você acertar entre 11 e 15 números, você leva o prêmio na Loto Fácil, aliás, a Loto Fácil, nós temos a notícia aqui que tem vários ganhadores da edição anterior, do sorteio anterior, hein? Daqui a pouco a gente fala pra vocês. Então vamos para a Loto Fácil agora, boa sorte no concurso 2.888. Bolas posicionadas, valendo! Embaralhando o Globo, girando o Loto Fácil ao vivo, aqui direto do Espaço da Sorte. 20, bola branca! Vou sortear 15 dezenas, só foi a primeira, hein? Pensamento positivo! 13, bola verde! Leva prêmio, quer acertar entre 11 e 15 números! 15, bola azul! Globos girando, embaralhando pra você que fez a sua aposta, boa sorte, tô na torcida! 0,8! Bola cinza! Próximo número sorteado na Loto Fácil, 07, bola preta! 22, bola amarela! Prêmio estimado em 1 milhão e 700 mil reais, hein? Já pensou? 02, bola amarela! Isso é um presentão do Dia dos Pais, hein? 24, bola marrom! Estamos ao vivo aqui, direto do Espaço da Sorte, o sorteio da Loto Fácil, 10! Bola branca! Próximo número sorteado da Loto Fácil, 12! Bola amarela! Mais 5 dezenas! Olha a Loto Fácil na tela aí! Atenção, hein? 25, bola azul! Próximo número sorteado! 04, bola marrom! Mais 3 dezenas! Concurso 2.888! 19, bola laranja! Ai, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora! Mais dois números! 17, bola preta! Atenção agora, o último número da Loto Fácil, concurso 2.888! Ai, ai, ai! Tô na torcida! 01, bola vermelha! Então, confira comigo os números sorteados da Loto Fácil! 20, 13, 15, 08, 07, 22, 02, 24, 10, 12, 25, 04, 19, 17 e 01! As senhoras auditoras confirmam os números sorteados da Loto Fácil? Sim, confirmo! Sim, confirmo! Obrigado pelas confirmações! Aguardando apenas agora a validação do sorteio com a matriz da Caixa em Brasília, para o sorteio da Loto Fácil, último sorteio realizado, sorteio validado! E agora eu convido as nossas auditoras populares, se aproximem da região central do palco... E agora eu convido as auditoras populares, se aproxima da Loto Fácil, 15, 08, 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